O último a sair do carro cheio de piscinas de bolinhas vai ganhar mil reais. Mas antes a gente vai sortear pra ver quem vai ficar com cada carro. Eu vou no rosa. Eu fiquei com o Volkswagen. Sobrou o verde. Ford. Com os carros sorteados, agora a gente só precisa encher eles de bolinhas. E é muita bolinha. E o meu já tá praticamente cheio. Terminei de encher o carro e fala sério, gente. Olha isso, que mundo de bolinha. Tá simplesmente transbordando. Nada pra enxergar mais cadê o volante, cadê a chave e cadê nada. Nem fala sério, eu sempre quis fazer isso. É, o meu carro é muito menor do que o da Aninha. Eu saí na desvantagem, eu tô apertada. E eu esqueci de ir no banheiro antes desse desafio. Isso aqui tá parecendo uma piscina de bolinhas de shopping. Tá, tá tudo tomado, tem bolinha até no teto. Eu sei que vocês estão se divertindo, mas eu vou lançar os desafios. Quem conseguir estacionar o carro no quadrado vermelho, ganha essa garrafa de água. Aninha, você primeiro. Ai, eu preciso nadar até o banco de motorista. Nossa, foi difícil chegar até aqui. Deixa eu ligar o carro, passar a marcha. Nem dá pra enxergar o pedal. Tá, então vamos acelerar. Um pouquinho pra esquerda. Ai, eu nem sei mais o que que é pedal. Tá, vamos aqui pra direita. Tá, eu preciso acertar essa vaga. Vamos lá. É uma vaga grande, mas é a vaga mais difícil que eu já parei, sem dúvida nenhuma. Nossa, que complicado. Ai, vamos estacionar, vamos parar. Ai, que assim... Terminei de estacionar. Eu acho que eu parei certo. Agora é sua vez, Clara. Acabei de sentar aqui no banco do motorista e não vai ser nada fácil de vestir assim. Vamos girar a chave. Vamos começar aqui a prova. Já tô jogando pro lado aqui, né, pra conseguir entrar na vaga. Eu preciso, é, agora alinhar um pouquinho. Cara, eu tô conseguindo ir rápido até. Eu acho que eu vou conseguir estacionar melhor do que a Aninha. Pelo que eu tô vendo aqui, o carro tá quase no lugar certo. Eu preciso só agora dar uma acertada aqui nele. E é isso. Acho que deu certinho ali agora, na vaga. Ficou claro que a Clara venceu. Toma sua água. Ah, Patrick, isso era tudo que eu precisava. Isso tá muito bom. Sente essa, Aninha. Ai, eu tô com muita sede. Eu queria muito ter ganhado essa água. Mas eu vou dar uma descansadinha. Estava chegando na hora do almoço e o próximo desafio tinha tudo a ver com isso. Quem conseguir encontrar a bolinha dourada dentro do carro ganha uma comida. Hum, comida? Comida. Nossa, eu quero muito comer. Eu preciso tentar achar essa bolinha dourada. Deixa eu ver. Não, amarela não. Eu preciso achar uma dourada, né? Dourada. Diferente de amarelo. Eu não vi bolinha dourada nenhuma até agora, mas é muita bolinha que tem aqui dentro desse carro. Bolinha dourada. Cadê essa bolinha dourada? Bolinha dourada, bolinha dourada. Ai, cadê, cadê, cadê? Só vejo amarelo, mas amarelo não é dourado. Aqui nesse canto talvez esteja, né? Deixa eu dar uma olhada. É vermelha. Não, 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 não. Gente, olha, tem azul, tem verde, tem vermelho, mas nada de dourada. Ela tem que ser uma bolinha tipo de ouro, se eu entendi direito. É, bolinha dourada. Ué, tô sentindo alguma coisa aqui no meu bumbum. Ué, bolinha dourada. A bolinha dourada, bolinha... Ai, não. Ah, não, a Clarice encontrou. Clarice, um bom almoço pra você. Toma. Ai, Patrick, você não sabe como você me faz feliz. É, eu ainda tô muito apertada, mas pelo menos agora... Hum, eu não tô com fome. Quer almoço gostosinho? Vocês devem estar com saudade do celular de vocês, né? Quem se esconder melhor do público, ganha uma hora no celular. É, eu ia amar usar o meu celular um pouco. Tem um tempão que eu não converso com ninguém. A minha sua vez. É muita, bolinha, então acho que vai dar pra eu me esconder. O segredo é tampar todas as partes do corpo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês têm cinco segundos pra encontrar a minha, hein? Cinco, quatro, três, dois, um. Encontrou? Pois é, encontrei. Olha o braço dela ali. Clá, agora é sua vez. Eu sou uma mestre na camuflagem. Eu tenho certeza que eu vou mandar bem nesse desafio. Então, veste mais um pouquinho. É, esse carro é mais apertado, mas ele pelo menos tem mais bolinha. Estão preparados? Cinco, quatro, três, dois, um. Achou? Eu tô vendo um pouquinho. Mas analisando as duas lado a lado, eu tenho que dizer que a Clarice escondeu melhor. Uhul! Nenhum inscrito conseguiu me achar. Eu sou a mestra em esconde-esconde. Ah não, Patrick, eu falei muito bem escondida assim. Ai, que saudade que eu dava do meu celular. Deixa eu jogar meu jogo preferido. É, o meu bonequinho tá correndo muito. Ha ha! Uhul! Tô quase passando de fase. Eu tô mandando mal em todos os desafios. Hoje eu ia tentar dormir, mas essas bolinhas são muito desconfortáveis. Não é igual a minha cama. Já era por volta das três da tarde. Pós-almoço, muitas pessoas costumam sentir muito sono. Quem acertar qual copo está a bolinha, ganha um travesseiro. O que é pra tirar aquele cochilo? Lô, se eu ia dar um travesseiro, eu tô doida pra tirar um cochilo. É, não é uma ida ao banheiro, mas um travesseiro vai me deixar bem mais confortável o que não. Aninha, você primeiro. Coloquei a bolinha. Tá bom, Patrick. Enxerguei a bolinha. Pode girar? Pode girar. Ih, será que vocês vão acertar onde vai estar? Eu não sei. Vamos olhar pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Vamos passar pra lá. Uhul! Eu acho que ninguém vai acertar isso, viu? Ai, ai. Pronto. Eu acho que tá no copo... Esse copo esquerdo aí. Ixi. Errou feio. Ah, não. E eu errei. Tava aqui na do meio. Sua vez, Clara. Eu tô pronta, Patrick. Vou colocar ela aqui, ó. Vamos girar. Uhul, vamos girando, girando ela. Será que vocês vão acertar? Eu acho que todo mundo vai errar. Ninguém é bom o suficiente pra poder acertar isso, não. Eu sei que vocês não vão conseguir. Pronto. Eu acho que tá nesse canto aí, ó. Vamos ver. E... Ah, ela tá aqui. Uhul! Yes! Clara, toma aqui seu travesseiro. É, isso não é um banheiro, mas pelo menos eu vou parar de sentir aquela dor nas costas. É, ele aqui nas minhas costas ficou super confortável. Que delícia! É, já que eu não tenho travesseiro, meu jeito é improvisar, ó, com várias bolinhas. Tá super confortável. Eu nem tô sentindo falta de um travesseiro. Esse moço aqui é todo bem. Várias horas se passaram, mas todas as duas se recusavam a desistir. Tá todo mundo com sono, né? Quem fizer o melhor desenho na bolinha vai ganhar uma xícara de café. Isso vai te deixar acordado, né? É isso que eu preciso. Já que eu não consigo dormir, eu preciso ficar acordado. Café no Desafio de Resistência é o melhor prêmio. Café? Eu quero café, eu quero café! É, não é fácil, né? Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Eu vou fazer um coqueiro. A bolinha é um pouco irregular, então é mais complicada. Hum, eu nunca desenhei numa bolinha antes. Eu acho que eu vou fazer uma flor. É, já tô desenhando aqui o miolinho dela. Agora as pétalas. Eu vou fazer várias folhas, né? Pra ficar um coqueiro bem rico. E faltam os cocos, é claro. Vou colocar vários. É, isso aqui é bem difícil, porque não é uma superfície regular. Já tá quase ficando pronta aí. E esse foi o resultado da minha flor. Eu espero que ela me faça ganhar esse desafio. E assim ficou o resultado do meu desenho na bolinha. Um coqueiro cheio de cocos e folhas. Eu achei muito bonito. Analisando os dois desenhos, o da Clarissa tá bem legal. Mas a palmeira da Aninha me surpreendeu. Toma esse café, Aninha. Você merece. Ai, finalmente eu ganhei alguma coisa. Um cafezinho. Bom, agora eu vou ficar muito acordada. Estava quase anoitecendo. Em breve tudo estaria completamente escuro. Eu sei que as luzes estão bem cansadas e querem ir no banheiro. E o prêmio do próximo desafio vai ser esse. Banheiro? Nossa, eu preciso muito ir no banheiro. Eu preciso vencer esse desafio. Eu tô apertada há 12 horas. Uma ida ao banheiro. Quem fizer o melhor desenho invisível vai poder se aliviar. Eu vou fazer um desenho do Among Us. Vamos fazer o corpo do Among Us. As pernas desse jeito aqui. O visor, né? Não podemos esquecer da mochilinha. Tô esperando secar pra ficar invisível. Bora revelar esse desenho invisível. Meu desenho vai ser sobre o que eu mais adoro nesse mundo. Deixa eu fazer um play do YouTube bem legal aqui. Uh, tá ficando show de bola. Já tá dando pra ver aqui, ó. Todo traçado. É a placa de diamante. Ela vai ficar bem bonita. Ela já tá secando, então eu preciso ser bem rápida. É só borrifar bastante água que ele começa a ser revelado. Chegou a hora de revelar. Vamos esvixar. Esvixa isso, isso, isso. E assim ficou o meu Among Us. E esse foi o meu play do YouTube. Eu espero ganhar esse desafio. Ficou muito bonito. Fala sério. Analisando muito bem os dois desenhos, os dois têm pontos muito fortes. E também muito fracos. Eu acho que eu faria os dois bem melhor. Mas a vencedora foi Clarissa. Toma aqui o seu banheiro, Clarissa. O quê? O meu banheiro é um balde. Você tá maluco, Patrick? Eu não quero saber. Eu desisto desse vídeo. Eu não tô nem aí. Eu cansei. Pode ficar com dinheiro, Aninha. E foi assim que eu descolei mil reais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal.